É notório, é notório que a união é sinónimo de boa relação É cultivada com o altruísmo, mentição sem opressão Temos que ser compreensíveis para dar sentido em termos de compreensão E criar estratégia unitiva com reflexão na nação Defender os mesmos princípios educacionais e culturais Ter uma visão ampla e valorização das línguas nacionais Ter uma ação de certo, completamente positiva em todos os nomes Estamos expectantes quanto ao encontro de ativistas Todos estão a se mostrar, na verdade, um verdadeiro esquadro A defender várias ideias Precisamos saber quanto às ideologias E em função do que será o encontro Que é praticamente uma situação de partilha de ideias E praticamente isso Isso está exatamente me deixando muito motivado Porque não sei absolutamente nada do que os outros sabem Unida a fé nela, casa cê Todos somos irmão A guerra foi longa e ninguém foi vencedor Muitas vidas se perderam Tenho várias expectativas Uma delas é que haja consenso entre as partes Não é só concluirmos e posteriormente não materializamos Nós temos que concluir e depois materializar Meteia são aquilo que nós vamos programar aqui Porque não vale a pena nós Concluirmos e postos nas nossas províncias Para se desassociarem Não é isso A ideia é nós fazermos uma articulação entre as partes Carroca a cabeça Carroca a cabeça Carroca a cabeça